Olá, o programa Bem Destaque desta semana está começando e nesta edição você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu nas palestras sobre a advocacia colaborativa e sobre segurança humana. Fique com a gente! E no dia 28 de junho aconteceu o evento Pausa para Mediação com o tema Advocacia Colaborativa. O assunto ainda pouco difundido no Brasil vem ganhando mais adeptos. Confira como foi na matéria a seguir. Antes de tudo é um prazer a gente poder receber aqui em Santos o doutor Franco Matieiro que vem compartilhar conosco o conhecimento adquirido ao longo dos seus estudos e dos anos de experiência. A advocacia colaborativa já é uma prática que nasceu em meados dos anos 90 nos Estados Unidos a partir da percepção de um advogado da área de família que tinha a experiência de ver o final dos litígios praticamente destruindo as relações familiares. Então a partir do momento em que ele percebeu que havia necessidade de se ter um olhar muito mais humanizado com relação a resolução desse tipo de conflito ele então acabou criando esse tipo de forma de se advogar. Então é algo já bastante comum nos Estados Unidos e em outros países e que começa a chegar aqui no Brasil. A comissão ela tem por princípio disseminar essa nova forma de se tratar os conflitos de interesses que se passam no âmbito do poder judiciário de acordo com a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. E com isso nós pretendemos mostrar aos advogados que é possível trabalhar com um olhar muito mais humanizado, com um olhar muito mais efetivo que proponha ao invés de combater os litígios dentro no âmbito do poder judiciário. Então o nosso papel ele é absolutamente fundamental por apresentar esse tipo de prática aos nossos colegas, mostrar que é possível sim e mais do que isso pelos reflexos que isso tem na nossa sociedade. Quando se fala tanto a respeito de violência das mais diversificadas, se você atua de uma forma construtiva, de uma forma colaborativa, restaurativa das relações, isso não tem um impacto somente entre as pessoas envolvidas naquele conflito pontual, mas sim em toda a sociedade. Então esse é o nosso trabalho dentro da comissão. E o próximo evento que nós esperamos realizar em agosto chama-se Conexões e terá por tema a segurança pública sob a perspectiva da paz. Então a comissão de mediação, juntamente com outras comissões da UAB Santos, estarão trazendo essas reflexões a respeito da segurança pública, justamente pensando e refletindo sob a ótica da pacificação. Na advocacia colaborativa, o papel do advogado é um papel essencial porque a advocacia colaborativa tem toda uma metodologia. E os advogados, quando eles participam da advocacia colaborativa, eles se comprometem a seguir aquele rito de maneira efetiva e na origem da própria advocacia colaborativa, eles renunciam a uma tentativa de litígio de posterior. Então a vontade real de resolver o problema fica muito clara, muito nítida. As áreas que envolvem direitos disponíveis, de forma geral, elas podem se sujeitar à advocacia colaborativa. De fato, o direito de família é onde mais se aplica, porque a origem da advocacia colaborativa é o direito de família. Mas eu tenho casos práticos reais da advocacia colaborativa em direito societário. Então há uma possibilidade muito grande de aplicabilidade em várias outras metodologias, em várias outras situações. E eu posso citar aqui questões societárias, questões que envolvem contratos relacionais, que envolvem contratos de fornecimento, questões médicas, várias outras controvérsias que podem ser solucionadas pela advocacia colaborativa. Para os clientes, a principal vantagem é exatamente conseguir resolver o problema real que existia entre eles, evitando qualquer tipo de manutenção daquela situação controversa. Além desse, a gente pode citar a questão do sigilo, a questão do custo, a questão da celeridade, a questão do estresse, porque o estresse para se resolver um litígio no judiciário ou até mesmo numa arbitragem é muito maior do que uma advocacia colaborativa, numa mediação, numa conciliação. Para o advogado, eu diria que a maior vantagem para ele é ele realmente se tornar o protagonista, o condutor daquele procedimento, e não um participante simplesmente, porque é ele que efetivamente conduz o processo de advocacia colaborativa. Além disso, você tem o fim de estresse com prazos processuais, com outras situações que são típicas do poder judiciário ou de situações conflituosas, e também a remuneração, porque você consegue ter uma remuneração condizente com o mercado para poder efetivar durante um trabalho num período de tempo muito mais curto. Se você computa que um processo judicial dura em média oito anos na justiça estadual e onze anos e meio na justiça federal, quando você pensa que você consegue resolver algo em três meses, em dois meses, realmente é muito mais rentável. A grande dificuldade que eu enxergo nisso é a visibilidade em relação aos clientes entenderem que esse tipo de trabalho merece uma remuneração tão alta quanto num processo judicial, o que é um equívoco que deve ser corrigido, porque o trabalho mais importante não é aquele que se realiza numa briga ou num trabalho a longo prazo, mas o trabalho mais eficiente é aquele que apresenta a solução, e quanto mais rápida a solução, melhor o trabalho. Nas reuniões o ideal é que seja um advogado para cada parte e as partes, só que obviamente é o que a gente chama de interdisciplinar, a gente precisa e depende de trabalhos de outras áreas, e aí não é só no direito de família, no direito de família contar com uma psicologia, com alguém da área de economia, sempre ajuda, mas também se é um direito societário contar com alguém da área de contabilidade, se é um problema da área de engenharia, contar com um engenheiro, então a interdisciplinaridade é uma das características da advocacia colaborativa, e sempre é interessante ter alguém que participe, não o tempo inteiro, mas em alguns momentos, para ajudar a construir aquela solução de maneira mais eficaz. O livro Manual da Advocacia Colaborativa, ele é um livro que eu escrevi em 2016, depois de pesquisar bastante sobre o assunto, eu lecionei uma matéria de advocacia colaborativa na pós-graduação, e a falta de material escrito no Brasil foi o fator preponderante para que me estimulasse a escrever esse livro, e eu fiz uma árdua pesquisa no direito norte-americano, que é a principal fonte que nós temos hoje, para poder trabalhar sobre esse tema. Esse livro, felizmente, acabou a primeira edição, mas ainda é possível encontrá-lo para poder adquirir em outras livrarias pela internet, e quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu mantenho um canal no YouTube, que se chama Canal Mais Direito, no qual nele há alguns vídeos que eu também falo sobre a advocacia colaborativa. Eu acho que tudo é uma questão cultural. Na faculdade de Direito, de forma geral, a maioria dos cursos mantém matérias, disciplinas, voltadas para os processos, e poucas disciplinas voltadas para técnicas de negociação, ou mesmo para soluções consensuais. Então, a cultura brasileira é uma cultura de litígio, e mudar qualquer tipo de cultura é um processo longo e demorado, mas precisa da primeira pedra, precisa do primeiro tijolo ser construído. E eu acho que a gente ainda está na fase de construir esses primeiros tijolos, do muro, para a gente poder realmente construir uma necessidade de tratativa consensual. Então, eu acho que esse evento muito bacana, que a OAB daqui de Santos desenvolve, é muito bem visto, esse evento é um passo muito importante, assim como outros eventos dessa área são muito importantes para que essa cultura comece a ser alterada. Então, já fica até o parabéns para a presidente da comissão, a doutora Cláudia, e a comissão e a própria OAB de Santos, por permitir que esse evento aconteça, para que a gente comece a divulgar, para colocar na cabeça das pessoas, que há uma possibilidade de se solucionar conflitos sem a necessidade do litígio. O ano é 1933, a data 26 de março. Pontualmente, às 10 da manhã, era constituída a OAB Santos, segunda subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, a primeira fora da capital. O país vivia uma grave crise institucional, tanto política quanto financeira. Havia necessidade da construção da defesa do Estado Democrático Brasileiro, por meio de uma Constituição Federal. Essa foi a bandeira inicial da Ordem dos Advogados do Brasil. A importância da subseção de Santos se deu por conta do Porto, das ideias que vinham dos imigrantes, ideias democráticas, ideias libertárias, que fundamentavam toda a Revolução Constitucionalista de 1932, e que foi o marco de criação da OAB São Paulo e OAB Brasileira. Pelo conjunto de seus ideais, a OAB Santos já nasceu com a responsabilidade de liderar a caminhada democrática e da liberdade pelo país. A OAB Santos teve a primeira sede nas dependências do Fórum, na Rua 15 de Novembro. Após 60 anos de luta, conseguimos conquistar a primeira sede própria, aqui no Espaço da Cidadania, na Praça José Bonifácio, número 50. Uma missão que cresceu ao passar das décadas e que hoje completa 85 anos de brilhantismo e comprometimento com a nação e principalmente com o povo santista. A OAB Santos é muito mais do que o órgão que representa os advogados da cidade. É uma estrutura que une cidadania e dignidade à assistência jurídica. Com a aquisição e construção da Casa 1, foi possível uma revolução na prestação dos serviços. Trouxemos a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo para Santos. Nessa sede, Casa 1, é fornecido serviços de livraria, farmácia e odontologia. Tudo para melhor atender a advocacia. Compramos, na sequência, a Casa 2, que foi possível trazer o Tribunal de Ética e Disciplina para Santos, o Centro de Apoio Digital, que é uma realidade que vai atendendo diversos advogados da comarca e o Centro de Apoio à Comunidade, o Cadoge, para atender as pessoas carentes. Adquirimos ainda a Casa 3, trazendo para Santos um sonho, a Escola Superior de Advocacia. Lá também temos o Espaço Kids, que atende as mães e pais que têm filhos pequenos. E também um escritório compartilhado, em que é possível o advogado atender o seu cliente com hora marcada, numa estrutura digna da advocacia santista. A Subseção de Santos também foi pioneira na criação do Portal da Transparência, oportunidade em que todos os advogados podem acompanhar as contas e compartilhar conosco a gestão. Visando modernizar os serviços da Subseção, criamos o aplicativo OAB, onde o advogado pode, no clique do celular, se inscrever no curso, saber a agenda cultural, ter um socorro imediato da advocacia, das prerrogativas, por meio do SOS Prerrogativas. Lá o jovem advogado também poderá contactar advogados mais experientes por meio do SOS Jovem Advogado. Temos também os serviços de ambulância e tantos outros serviços que estão no aplicativo. À disposição do advogado, basta um clique. OAB Santos é uma das entidades civis mais respeitadas do país. Durante os seus 85 anos, tivemos diversas lutas em defesa do Estado Democrático de Direito e por uma sociedade mais justa e fraterna. Decência, patriotismo, moralidade. Essa é a história de uma das mais importantes instituições de representação dos ideais democráticos brasileiros. A segurança humana foi o tema da palestra ministrada na OAB no dia 4 de julho. Fique com a gente e acompanhe os detalhes do evento. Segurança humana, ela na verdade, hoje é uma secretaria adjunta de segurança humana das Nações Unidas. É um programa das Nações Unidas da ONU que tem por objetivo implementar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foi aprovada na Assembleia Geral da ONU em 2016. O que significa que, na verdade, o COFIANAN, no ano 2000, lançou as metas do milênio. E com o lançamento das metas do milênio, os 193 países tiveram 15 anos, de 2000 até 2015, para poder apresentarem as propostas. E, em 2015, nós tivemos o 13º Congresso das Nações Unidas em Doha, no Catar. E lá foi aprovado, ou seja, que no ano seguinte, na Assembleia, seria apresentada, que aí seria a segunda fase das metas do milênio, que seria de 2000, que é a agenda 2030. Então, ela foi aprovada na Assembleia Geral, os 17 Objetivos. E os 17 Objetivos, ele estabelece o que, na verdade, a humanidade precisa para, não só o seu desenvolvimento, mas, sobretudo, sobre a perspectiva de futuro. Porque todos nós precisamos, na verdade, ter essa perspectiva. E nós percebemos que nós temos perdido esse referencial. Então, a palestra de hoje, aqui na UAB, ela tem por objetivo implementar a segurança humana, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. E na Javista, aqui, o COPLAD, que é o Comitê Permanente da América Latina de Prevenção de Crime, que é um programa do Ilanud, que é o Instituto das Nações Unidas, para essa questão, só para a América Latina. Então, implementar em todos os 19 países esses 17 objetivos. Que esses objetivos são estabelecidos como política globalizada, internacional, que servem para todos os países do mundo. Os 193 países, que, obviamente, fazem parte das Nações Unidas. E, é óbvio, cada país tem uma demanda, cada país tem uma necessidade. Vale lembrar que o Brasil, hoje, é o país que mais se comete crime de homicídio. Nós estamos aí na marca de 60 mil homicídios por ano. Se você pegar metade dos países do mundo, é a mesma quantidade de homicídios que pratica no Brasil. E, se nós avançarmos um pouquinho, se pegar dois terços de todos os países do mundo, nós estamos falando, é a quantidade de homicídios que ocorrem em toda a América Latina. O que significa que a América Latina, ela precisa ter mais atenção. E é exatamente isso, é esse programa da Segurança Humana, que é a soma, não só de prevenção de crime, mas desenvolvimento social, sobretudo, porque hoje você não faz prevenção de crime sem o desenvolvimento social. E uma outra questão que nós estamos muito preocupados, que é justamente a formação do caráter na primeira infância. Isso é uma prioridade. Por quê? A Agenda 2030, que se você for pensar, daqui 12 anos nós estamos, na verdade, na virada já 2030. Ou seja, a segunda fase desse programa, das metas do milênio, nós estamos atingindo. O que significa que as crianças hoje, de primeira infância, daqui 12 anos, elas vão estar aí atingindo já a maioridade. Ou seja, indo da adolescência e atingindo a maioridade. O que nos preocupa muito é justamente a formação do caráter dessas crianças. Se nós não cuidarmos dessas crianças de hoje, efetivamente nós não vamos ter uma perspectiva de futuro. E nós não vamos promover essa perspectiva de futuro para esses jovens, para essas crianças que hoje, obviamente, precisam de uma atenção. Tem um ditado que eu uso muito, que o paciente melhora com atenção. Se a gente não der atenção para essas crianças, para a situação que nós vivenciamos hoje, efetivamente nós estamos condenando o futuro dessas crianças. Então, basicamente, a segurança humana, ela contempla essa preocupação de futuro. Essa perspectiva de futuro. Então, basicamente, é isso que nós vamos falar. É a implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, Nações Unidas Agenda 2030. O que mais a gente tem observado e percebido, sobretudo, é que todo mundo diz que não tem recursos. Esse é o ponto. Ah, nós não temos recursos. E, de fato, às vezes, a falta de recursos inviabiliza qualquer programa, qualquer políticas públicas, qualquer programa social, efetivamente. O que nós temos levado é que a Ordem dos Advogados, as subseções da Ordem, a Ordem é uma rede. O que as Nações Unidas buscam é exatamente a formação dessa rede. E qual é o trabalho que a OAB pode fazer? As subseções podem fazer. Um trabalho regionalizado, localizado. A ONU não acredita em nenhum tipo de prevenção de crime de uma forma macro. Hoje você trabalha, ou você trabalha focado, localizado, ou, na verdade, nós vamos continuar enxugando o gelo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a OAB pode ser uma ferramenta importante para a implementação da segurança humana, sobretudo. E a ferramenta que nós precisamos, já que nós estamos falando da falta de recursos, A ONU, a segurança humana, ela tem todo um organograma. Dentro, tem um braço da segurança humana, da Secretaria Adjunta de Segurança Humana das Nações Unidas, que chama fundo fiduciário. Ela, na verdade, arrecada bilhões de dólares. Bilhões, é muito dinheiro. E o que acontece? 12% desse fundo, ele é destinado ao continente latino-americano. Só que esses 12% ele não está sendo utilizado. E por que ele não está sendo utilizado? Não tem programa, não tem projeto. Tem dinheiro, mas, obviamente, não tem projeto. Então, eu acho que a ordem, as faculdades... Hoje, você tem, por exemplo, para um bacharel ser diplomado, ou seja, receber o seu diploma, ele precisa daquelas 360 horas. O que nós estamos estimulando nas universidades é que metade ou parte desse tempo, desse trabalho que ele precisa fazer e precisa apresentar, que é a metodologia científica, sobretudo, que ele possa destinar parte disso para fazer programas e fazer projetos. O que eu estou fazendo aqui é atrás de projetos, é atrás de programas. Porque, através dos programas, nós vamos poder, na verdade, mostrar qual é o caminho para poder atingir esses recursos. E como é que nós fazemos isso? Através, dia 4 de... dia 2 de abril, agora, passado, nós fizemos o Fórum Internacional à Segurança Humana na América Latina. E lançamos o livro O Universo da Segurança Humana. Essa obra do professor Edmundo tem por objetivo explicar exatamente como é que se formou, do ano 2000 até agora 2018, como é que foi formatado essa secretaria, que até então, há uns dias atrás, era uma coordenadoria e agora ela virou uma secretaria de junta. Ou seja, e também um conselho especial do secretário-geral das Nações Unidas. E vale lembrar que, na época que o Kofi Annan foi secretário da ONU, a África ganhou muitos, recebeu muitos incentivos e muitos programas. O Ban Ki-moon, quando ele foi presidente, a Ásia recebeu muitos recursos, muitos programas foram apresentados. E agora nós temos que aproveitar que quem é o secretário? É o António Guterres. Foi primeiro-ministro de Portugal, portanto, língua portuguesa. Então, nós temos que aproveitar esse momento para que, já que nós temos um secretário de língua portuguesa, fazer com que, obviamente, façamos o que a África fez e o que a Ásia fez. Então, isso é fundamental. E o nosso trabalho, exatamente nesse programa, é implementar a questão da segurança humana na América Latina. Eu tive a honra de prefaciar essa obra do professor, inglês, português, e as próximas edições vão ser inglês, português e espanhol. Algumas pessoas até acham estranho, por quê? Por que inglês em primeiro lugar e não português? Porque a língua oficial das Nações Unidas é o inglês. Então, mais vem o português e depois vem o espanhol. Então, as próximas impressões, elas serão feitas nas três línguas para poder cobrir toda a América Latina. Essa é a primeira obra lançada sobre segurança humana no mundo, por um brasileiro. Então, eu me sinto extremamente honrado de ter prefaciado essa obra, porque mostra que o Brasil tem feito muito pela segurança humana. Então, isso, na verdade, demonstra que nós estamos dentro desse radar a nível globalizado. É um tema muito caro para o Brasil, é um tema muito caro para a nossa sociedade, para Santos, local, para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Trouxemos aqui uma das pessoas que trabalha num alto escalão do Ilanude, que é o programa latino-americano e do Caribe, das Nações Unidas, exatamente para debater sobre as questões da violência. Nós vivemos num estado violento e num país violento. Então, o doutor Eduardo hoje vai falar sobre a violência, a visão da ONU com respeito à América Latina e o Caribe, quanto a essa violência e as políticas nesse sentido. Recentemente, tivemos uma reunião lá em abril passado, onde vários representantes da ONU estiveram no Brasil, estiveram em São Paulo, numa reunião, e o doutor Eduardo lá esteve. E, de fato, existem projetos que estão sendo feitos com olhar para a América do Sul, para a América Latina especificamente. Então, o doutor Eduardo veio aqui hoje no AB, exatamente para trazer essas impressões, trazer quais são os movimentos que estão ocorrendo hoje no mundo, no que diz respeito à América Latina, e, acima de tudo, chamar atenção para a violência, os altos índices de violência que temos, especialmente crimes contra a vida na América Latina. Então, a importância, obviamente, é ímpar para a nossa sociedade, trazer aqui para o AB uma pessoa do gabarito, o doutor Eduardo, exatamente chamar atenção e propiciar para os advogados e para o público em geral o contato, exatamente, com essa visão de um órgão internacional de tamanha importância como a ONU. Esse livro, na verdade, foi escrito pelo doutor Edmundo, que também é uma pessoa muito ligada à ONU, é um resumo, na verdade, do que vem sendo feito no que diz respeito à segurança, explicando o que é a segurança humana, em especial na América Latina. Ele é tanto redigido na língua inglesa como no português, e vai ser distribuído hoje para aqueles que estiverem presentes aqui no auditório, um exemplar e também o doutor, gentilmente, o doutor Eduardo, vai ceder alguns exemplares para deixar na nossa biblioteca, e o público que tiver interesse, posteriormente, vai poder ter acesso a esse livro que a gente vai disponibilizar para os advogados aqui na UAB. A Comissão da Mulher Advogada da UAB Santos promove, no dia 7 de agosto, a partir das 8h30, o evento para marcar os 12 anos da Lei Maria da Penha. O encontro, em parceria com a Prefeitura, será no Teatro Guarani e terá palestras de especialistas no assunto. Para maiores informações, acesse o site da UAB Santos. E o programa Bem Destaque desta semana fica por aqui. Para continuar com a gente, acesse as nossas páginas nas redes sociais e também no YouTube. Eu te espero terça-feira às 21h30 ou na reprise, aos domingos, às 15h. Até lá! A UAB Santos completa 85 anos de história. Uma entidade que sempre lutou pela democracia e liberdade do país, merece todas as homenagens. Por isso, a ordem é comemorar. Parabéns, UAB Santos!